Olá, tudo bom? Hoje eu vou preparar aqui para você, junto com vocês, uma receita super nutritiva, rapidíssima, barata e equilibrada nutricionalmente. Para aqueles dias que você chega cansado do trabalho, da faculdade, quer só comer alguma coisa rapidinho, mas quer continuar com alimentação saudável, você vai adorar, com certeza. Eu fiz aqui as porções para uma pessoa só, para facilitar ainda mais a sua vida. Fica comigo até o final, que você não vai querer perder. Antes de mais nada, se você é novo, seja bem-vindo. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todo dia, receita nova todo dia, você vai amar com certeza. Lembrando para você que aqui embaixo, na descrição, vão estar os ingredientes dessa receita com as quantidades, vídeos que eu já gravei sobre esses ingredientes e informação nutricional, está bom? Para te ajudar a bater os macros, se você está querendo ganhar massa muscular, querendo emagrecer, querendo ter uma alimentação mais saudável e saber quanto você consome no dia a dia. Vamos começar, então. A primeira coisa que eu tenho aqui, eu tenho uma frigideira fria, está? O meu fogo aqui não está ligado, meu fogãozinho. Eu botei aqui o meu macarrão integral, eu parti ele no meio, o espaguete, para caber na frigideira. Eu vou acrescentar aqui outros alimentos saudáveis. O primeiro alimento que eu vou acrescentar é o repolho, está tudo cru, está, gente? O repolho é um dos alimentos mais interessantes que tem para a gente ganhar, para a gente emagrecer. O repolho é super barato, tem muita fibra, é muito interessante de ser consumido e ele ajuda muito a manter a sensação de saciedade. Então, vai super bem aqui nessa nossa receita. Outro ingrediente que eu vou colocar aqui é a abobrinha. Eu peguei a abobrinha aqui e já cortei ela em pedacinhos, em a juliana, como a gente chama, não é? Nessas tirinhas. Mas se você quiser cortar em cubinho, pode ser. Se você quiser cortar em rodelinhas, pode ser também. A abobrinha é mais um dos vegetais que tem uma grande quantidade de fibras e pouquíssima quantidade de carboidrato. Eu tentei priorizar esses vegetais nessa receita, porque como o macarrão já tem uma quantidade de carboidrato significativa, é interessante mesmo que a gente não exagere no carboidrato dos outros vegetais que a gente está acrescentando aqui. Estou acrescentando aqui a cenoura também, picadinha, crua, tá, gente, mais uma vez. Uma super fonte de betacaroteno, fibras, vitamina C, a gente vai conseguir aqui no nosso pimentão. Vamos botar ele aqui para ficar mais colorido, mais bonito. E fibras também. Aqui eu tenho o tomate, super fonte de licopeno, muito interessante para a nossa saúde, potente antioxidante. E, sem contar que tomate e macarrão, né, tem tudo a ver. De tempero, eu vou botar aqui a cebola, então. Eu tenho aqui cebolinha, que eu adoro, acho que combina bem com tudo. Se você quiser usar coentras, se você quiser usar salsa, vai do seu gosto mesmo. Aqui eu tenho sal e pimenta do reino. Eu acho que vou pegar e vou botar por cima assim, salpicando, porque faz mais sentido. E aqui, a última coisa que eu vou acrescentar agora é o meu mix de tempero caseiro seco, que eu já fiz aqui no canal. Nesse mix de tempero eu tenho cominho, eu tenho páprica, eu tenho salsinha desidratada, tem... Enfim, tudo o que você quiser de tempero seco natural, você pode colocar aqui também. Vou colocar ele aqui no cantinho, um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, para ir dividindo. Vou pegar a água aqui agora, então, para a gente cobrir. Eu já volto aqui para te explicar e a proteína vai ficar para o final, meu pulo do gato. Espera aí. Prontinho. Aproveitei para ir lá pegar a minha água. Minha água está morna, vou colocá-la aqui agora. A gente bota a quantidade de água que cubra, mais ou menos, o nosso macarrão aqui. Vou ligar o meu fogo aqui, agora, então, e vamos esperar isso aqui cozinhar. Na volta eu te falo quanto tempo levou, vou tampar, está, gente? Na volta eu te falo quanto tempo levou, mais ou menos, para você ter uma ideia e a gente parte para a segunda parte do pulo do gato da proteína. Espera aí. Lembrando, mais uma vez, não esquece de me marcar no Instagram, arroba nutricionista patricialente, quando você fizer na sua casa. Vou adorar saber quais foram os vegetais que você escolheu para fazer aí na sua casa. Voltando então, gente, olha aqui como já está ficando o meu prato. Está lindo, o cheiro está incrível. Eu fui dando uma misturadinha aqui nos legumes, porque vocês sabem que os legumes também vão soltando água, não é? Então, parei aqui, mexi um pouquinho, mexi mais um pouquinho. E agora eu vou fazer o pulo do gato que eu prometi para vocês, para a gente acrescentar proteína a esse nosso prato, mas de uma maneira que ainda continua sendo uma proteína barata, acessível e rápida de ser feita. Então, eu vou acrescentar aqui um ovo, vou botar ele aqui no meio, para ficar bem bonitão. E a gente tampa isso de novo até o nosso ovo ficar bem cozido. E eu já volto aqui para te mostrar como é que está ficando, ou para outras opções para você substituir. Espera aí. Olha, gente, então o meu ovo já está cozido, bem cozidinho. Agora eu vou botar ele aqui nesse prato para ficar mais bonito. Rendeu bastante, porque tem muito vegetal nessa receita, então é uma ótima opção. Se você gosta de se alimentar bem, mas com poucas calorias, não é? Com menos calorias, porque, na verdade, tirando o macarrão e o ovo, os outros alimentos são um valor calórico bem baixinho. Espera aí que eu já volto para te dar algumas outras opções de substituição. Espera aí. Gente, o cheiro está incrível, eu não consigo parar de ficar cheirando, está muito bom mesmo. Faz na sua casa. As minhas dicas são, então, você pode substituir os vegetais pelos que você tiver em casa. Claro que, se você usar os com menos carboidrato, é melhor para o equilíbrio dessa receita. Então você pode substituir, de repente, abobrinha por brócolis, por couve-flor, não tem problema nenhum. Lembrado que o pimentão também é low carb, como a gente usou, o tomate, a cebola... Então, se você quiser aumentar a quantidade, é uma boa. Com relação à proteína... Ah, Patrícia, eu tenho um pouquinho de frango que sobrou em casa, posso botar no final? Pode. Carne moída... Às vezes, a gente tem aqueles restinhos de comida, aqueles potinhos na geladeira, não Ui, está quente! E acaba não sabendo o que fazer, então, num prato desse, a gente transforma em outra coisa. Não desperdiça a comida, que isso é muito importante para o planeta e para o nosso bolso também. E fica com uma cara diferente, dá mais vontade de comer. Me conta aqui embaixo, então, se você vai fazer assim, que essa é a minha opção vegetariana, se você vai fazer com algum tipo de proteína diferente. Vou adorar ler o seu comentário e compartilhe esse vídeo com quem você sabe que vai gostar da receita. Vamos juntos, se você ampliar a nossa corrente do bem, é isso que eu quero aqui com o canal. Curte o vídeo, está? Isso me ajuda muito. Se inscreve no canal, ativa o sininho. Aqui tem vídeo novo todos os dias, você não vai querer perder, e quando você fizer, me marca lá no Instagram, é arroba nutricionista patricialeite. Até a próxima, tchau, tchau. Agora eu vou pegar um pouquinho aqui para a gente comer. Hum... 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 Hum...